salve galera que fala aqui é o edu começando mais um vídeo no canal do pássaro verde galera como que vocês estão galera não se esqueça clica no botão do like o seu like é muito importante não esqueça clica no botão do like outra notícia muito boa pra falar desse casal aqui desse casal também é uma notícia muito boa pra vocês não sei se eu posso contar pra vocês nesse vídeo de hoje será que eu posso contar vamos ver se eu consigo guardar segredo até o fim do vídeo eu sou uma pessoa que começa a falar 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 e já vai revelando o segredo para vocês olha que bonito você é louco é galera infelizmente nossa seleção brasileira não conseguiu classificar para semifinal mais uma vez mais um ano não conseguimos chegar que nosso objetivo que era o título né faz parte da vida sempre a gente não sai vencedor mas sempre tem que continuar batalhando e tendo fé né bola para frente galera eu falei para vocês no começo do vídeo aí que tinha uma notícia muito boa sim a notícia veio hoje de manhã qual foi a notícia que eu vi hoje de manhã esse casal esse casal mesmo dessa parte dessa gaiola acasalando sim galera viu o fred e a bela acasalando ou só que eu não consegui gravar aqui ó vamos ver se ela colocou mais ovinhos então os últimos ovinhos dela não sei se ela acabou ela saindo de mim não sei se ela acabou e acasalando com o macho porque eu cheguei ver hoje ela acasalando já está com quatro vingos era que interessante ó deixa eu mostrar para vocês o quarto vinho que bonitinho tomara 24 ovinho pelo menos sai filhote eu acho que o primeiro eu acho que o primeiro o ovinho que ela colocou não vai vir porque você acha que não vai vir vou para cá dos passarinhos eu tô arrumando aqui o suporte do eu tô arrumando aqui o ninho né tomando cuidado eu coloquei a câmera nos periquitos periquito vai lá e some porque eu acho que não vai vir o primeiro ovinho eu acho que ela vai cagar cuidado eita cagou bem após a raça ou querida faz isso com o papai não porque eu falei o primeiro pode vir é porque eu acho que não acasalaram falar vamos ver se eu consigo pegar os cabelos eles acasalando agora torcer galera torcer para esse casal vir filhote porque se for vim vai vir um filhote bem bonito pela cor dos dois olha vou colocar um pouco a câmera aqui deles aqui para ver se vem filhote e esse macho é sem vergonha não tem vergonha não agora o bituco posso falar uma coisa que ele é maravilhoso maravilhoso e fraco no mesmo tempo vamos observar eles aí então galera se eles começarem a casar lá eu gravo para vocês eu tentei gravar um lance rápido aqui mas não deu muito certo vamos ver para outro casal como que tá aqui a situação do ninho né ó eu já tô gravando aqui no meu quarto tem até meu guarda-roupa aqui aqui porque tá tendo barulho aí dos vizinhos aqui o quarto onde tem não pega menos barulho e também para deixar minha mulher mais à vontade que minha filha lá dentro pastil as coisinhas delas né então consegui tirar aqui a tampa do ninho vamos tomar cuidado que eles estão bem aqui em cima da gente continua com os quatro ovinhos um filho mas vou desculper desses ovinhos e o primeiro que ela tinha colocado faz um bom tempo que ela colocou e não tem nada dentro esse casal aqui não acasalou tô doidinho para falar o segredo que eu tenho para falar nesse vídeo mas não posso falar vou deixar para o próximo vídeo fechar aqui ó fechar aqui olha que dá ela travou cara essa galera aqui foi a melhor coisa que eu fiz para minha criação aqui em casa um ruim que também tem outra surpresa a outra surpresa que eu vou falar para vocês também tem que falar mas eu acho que eu vou trazer esse vídeo para o ano que vem fechou tá quase acabando vamos focar aqui no passarinho essa notícia vai ser quando que vem eu trago melhor olha aqui esse casal tentando dar uma chegada cara se esse macho acasalar com a fêmea aí sim pode vir pode vir com gala mas vocês ouviram que ela tem lá dentro nenhum não tem nenhuma gala vamos ver tá observada no vídeo do que eu queria fazer mas não consegue não tem jeito não cara eu queria levar eles e principalmente o bituco no local para ver o que ele tem que não consegue acasalar qual o problema dele eu sei que a idade já tá chegando para ele também né ele vai levar no veterinário de hábitos para ver o que poderia ter por ele não acasalar agora o outro vizinho aqui afirma saiu novamente do nenhum tá tentando tomara que a qualidade da imagem esteja ok e tá começando a ficar abafado aqui o quarto é que ela tá começando a ficar com calor e aí galera essa notícia que eu vou trazer para vocês esse casal acasalou pode vir filhote pode e o único problema é o que que a última vez que essa fêmea acasalou com macho ela não soube acasalar direito não soube chocar ah perdão não soube chocar os ovinhos direito aí o filhote acabou evoluindo e ao mesmo tempo morrendo dentro do ovo mas acontece que na última ocasião ela tava com aquele ninho preto agora ela tá com esse ninho vermelho o ninho vermelho já um ninho um pouco pequeno o outro é um pouco maior da mesma grossura desse suporte de gaiola tá vendo o de madeira aqui que eu falo para vocês esses aí ó aí eu acho que esse aqui ela vai chocar melhor torcer né bituco agora você ser papai de verdade né seu último filhinho acabou falecendo agora nesse aqui não vou pecar se nascer vou cuidar bem cuidado eu vou alimentar não vou deixar vocês mais alimentando lógico deixar eles alimentando quando eu não tiver em casa quando estiver em casa pela par da manhã ou pela par da tarde eu vou alimentar porque eu não fico o dia inteiro dentro de casa galera você ouvir por aqui porque tá ficando abafado meus passarinhos tá ficando calor porque já tô como já tô ficando até eu já tô parecendo a manteiga derretida muito obrigado se você gostou do vídeo até aqui não se esqueça clica no botão no like seu like é muito importante falou e aí ou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho